O Enem 2020 está chegando e os estudantes devem se preparar para não causar desconforto no dia do exame. Saiba hoje o que não é permitido aí no dia do exame. Quem tem as informações agora é a Carol Beguelini. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começa a ser aplicado neste domingo, dia 17. E para dar mais tranquilidade e não correr o risco de esquecer algo na última hora, nós vamos listar o que é permitido e o que não é nos dias de prova para que os candidatos desde já se organizem para o exame. Caso os estudantes necessitem comprovar que participaram do exame, os mesmos podem imprimir na página do participante a declaração de comparecimento para cada dia de prova, informando o CPF e a senha. A declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala de cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para justificar a falta ao trabalho. Agora, vamos conferir tudo o que pode e o que não pode no Enem 2020. Itens obrigatórios. Documento oficial com foto original. Máscara de proteção facial. Caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. Itens recomendados. Declaração de comparecimento impressa. Máscaras extras para troca. Álcool em gel. Lanche. Água e outras bebidas não alcoólicas. E cartão de confirmação da inscrição. Itens proibidos. Dispositivos eletrônicos como celulares, tablets, calculadoras e entre outros. Alarmes. Chaves com alarme ou qualquer outro componente eletrônico. Fones de ouvido. Gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos ou mensagens. Caneta de material não transparente. Lápis, lapiseiras, borrachas, livros ou qualquer outro material semelhante. Óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Protetor auricular e relógio de qualquer tipo. Esses objetos, caso o estudante leve para o exame, devem ser colocados dentro do envelope porta ou objetos fornecido pelo aplicador ao ingressar na sala de provas. A declaração de comparecimento também deve ser colocada dentro do envelope. Este envelope deve ser lacrado e identificado desde o ingresso na sala de provas até a saída definida do local de provas. Bom, agora que você já tem conhecimento do que pode e o que não pode no Enem, prepare-se e boa prova! Tchau, tchau! Tchau, tchau!